Você é doido, é complicado. Mas e aí, a partir de quantos anos mesmo que você começou a cantar profissionalmente, que as coisas começaram a encaminhar e que você começou a fazer alguns shows? Então, na realidade eu já tava trabalhando em loja, já tava fazendo um monte de coisa. Paralelo, né? Pra outros lados, comecei a compor. Eu sempre escrevia por brincadeira, mas comecei a compor com mais atenção, né? Todo dia eu tentava fazer pelo menos duas, três músicas. Dessa de fazer duas, três, duas, três, eu não tocava. Hoje eu toco um básicozinho, né? Violão. É, violão e teclado, mas é igual a minha cara. Né, profissionalão. E aí, eu escrevia, pegava, tocava do meu jeito e mandava pra um amigo meu que toca violão pra me ajudar a gravar a guia. Numa dessas, enviando música, eu enviei errado pro Acácio, a música Volta Pra Mim. Ah, Volta a Música Volta Pra Mim, aquela música é linda pra caralho. Você devia saber agora. Meu amigo ali foi Gaia. Mas não foi eu que levei, não, eu botei. E aí, perdi a pessoa que eu amava, aquele primeiro amor, aquele negócio de adolescência. E aí, eu falei, vou fazer uma música, quem sabe dá certo. E mandei a música pra ele, ele falou, muito linda a sua música, mas não vou voltar não. Que ano foi, em 2011? 2017? É, que eu gravei, né, que eu escrevi, acho que foi em 2016. E aí, mandei pra ele, sem querer, eu mandei pra esse amigo meu que toca, mandei pra ele, falei, putz, mandei errado. Não tinha opção de apagar ainda. Aí, ele, que música legal, de quem é? Eu falei, ai, mim, ele, quem tá cantando? Eu falei, eu. Ele, bora gravar? Eu falei, sério? Eu falei, mas eu não tenho estúdio ali. Ele, não, pode deixar. Eu mando a galera produzir aqui, depois nós colocamos a voz. E andou assim. Você é doido? Conta só um trechinho da música Volta Pra Mim, a galera que não se recorda agora. Volta pra mim, prometo dessa vez vou fazer diferente. Odeio os meus conceitos, todos entre a gente. Se você voltar, eu mudo até de nome. Casa, carro, telefone, vai voltar pra mim. Deixei eu entrar de novo no seu coração. Mostrar pro mundo inteiro a nossa união. Pra provar que mudei, eu só preciso do seu perdão. Ou sua decisão. Na época você gravou o Fitch com a Cassie, né? Gravi um videozinho com ele, gravamos o clipe. E até hoje a minha música que tem mais visualização. Onde eu chego, a galera pede. É, ela. É muito gratificante. Então, querendo ou não, a Cassie tem uma importância na sua carreira, né? E na verdade eu não ia gravar CD, não tinha planos assim, vou fazer minha carreira sola agora. Tinha vontade, mas não tinha nada em mente. E aí a gente gravou a música, ele falou, e tu vai ficar numa música só? Grava o CD, pô. Eu falei, não, cara, grava o CD, vai dar certo. Eu falei, mas que estilo, o que você gosta? Eu falei, eu gosto de arroja, então grava arroja. Você é doido. Mas na época que você gravou com a Cassie, como é que vocês fizeram? Ele gravou pra você, tipo, em troca da música? Ou como é que surgiu? Na verdade, ele gostou da música, né? Eu acho que ele acreditou na música, que hoje pra você fazer parceria com alguém, mas a gente tá tipo assim, vamos gravar por gravar, o pessoal tem gostado do que tá escutando e acreditar que aquilo possa dar certo, que possa andar. Não me cobrou, ele mesmo produziu a música com a banda dele, eu só paguei pra colocar a voz e fazer o clipe. Massa, velho, interessante. E divulgamos. E aí, na época que você, meio que ele gravou essa música sua, e depois você gravou o CD no estúdio dele, ou como foi? Não, na verdade, a banda dele também produziu o CD pra mim. Massa. Cara, se eu te falar que os meninos me cobraram 15 reais por música, bicho, tu acredita? Acredito. Quantas músicas que foi na época? 14 músicas. 14 músicas, ó. Cada música é 15 reais. Falei, vai, não, pô, vai, tá certo aqui, é isso mesmo aqui. Eles produziram lá na Bahia, me mandaram, top, um negócio simples, mas gostoso de escutar, que é o meu primeiro CD. E aqui eu só paguei pra colocar a voz. Da hora, velho, interessante. Então, querendo ou não, como eu falei anteriormente, aí, a Cassio te deu uma força... Demais. E aí, depois que você gravou essa com a Cassio, aí continuou? Continuei em seguida, eu gravei uma música com o René Bahia, que entrou no CD. René também, parceiraço. Colocou segunda voz no CD, me ajudou, que eu falei, eu não sei fazer segunda, não. Ele fez segunda, acho que umas 10 músicas. Gravamos o clipe também, o clipe andou pra caramba. São as duas músicas que eu mais acreditei na época, e até hoje eu sinto algo muito forte nelas. Da hora. São lindas as músicas. É porque o René tem um conhecimento, dá, poxa, em algumas regiões da Bahia. Eu acho que foi em 2013 que ele estourou um CD lá, que fez sucesso pra caramba. Eu tava até conversando com um rapaz ontem, baixista, ele falou assim, cara, tu acredita que quem me ensinou a tocar foi o René? Eu falei, o René? Ele é baixista, eu tô no Sabiano. Eu falei, não, ele me ensinou o que eu sei. Nossa, velho. E aí, continuando, como é que você chegou até o dia de hoje? Depois você gravou essa com o René? Gravei esse CD, em seguida... Eu gravei o Coladinho. O Coladinho é um ritmo do Paulinho Paixão. Eu sei. Saudoso Paulinho. Que não tinha e até hoje não tem mais ninguém trabalhando. E eu queria muito fazer algo diferente. E hoje, pra você ser diferente, tem que ter muita cara de pau, tem que ser ousado. Tem que ser ousado pra... Todo mundo quer fazer a mesma coisa. Todo mundo. Por mais que eu ame o Arrocha, até hoje eu vivo em busca, escutando coisas novas, pra achar algo diferente, pra encaixar no meu repertório, sabe? Um ritmo, uma virada, algo que vai impactar, que vai mostrar, tipo assim, é diferente. Quem escutar de longe vai saber. E o Coladinho é isso. É totalmente fora da caixinha, né? Você hoje se considera como canta o ritmo Coladinho, de Paulinho Paixão, ou você mistura um pouco? Na verdade, os meus últimos trabalhos eu fiz no Arrocha. Mas nesse próximo CD eu quero colocar nem que seja três músicas no Coladinho, porque é diferente, cara. Não tem ninguém fazendo. É, realmente. Não tem ninguém fazendo. E aquilo, em São Paulo, jorrou crítica, né? É que aqui em São Paulo... É porque aqui é muito complicado, né? Até minha família, tu vai pra onde que esse CD vai ruim? Se é quieta, mulher. Se o CD vai feio. É engolir assim, seco. Mas... Lá fora, a galera que me procurou foi por conta do ritmo. Mas você chegou a conhecer Paulinho Paixão? Não. Não chegou. Só Instagram. Na época, ele até não gostou, né? Que eu gravei o ritmo dele e me mandou mensagem bravo. Sério, velho? Sério. Quer ser um empresário? Eu falei, eu mesmo, mano. Ele, não, que você gravou o meu ritmo e regravou música minha e tal. Falei, não, pô, eu sou fã de mais do seu trabalho. Não quero... Não queria nada, não, tal. Disconversei ali, passou um tempo, ele... Não chamou... Começou a elogiar a rainha do Coladinho. Começou a divulgar e tal. É porque no primeiro momento, assim, se eu vou... Esse ritmo aqui... Mas, na verdade, porque também não tem isso, velho. Porque quanto mais que as pessoas gravam um certo ritmo... É livre, né? É, eu também acredito que seja. Se eu fosse assim, o primeiro que gravou o Pizzero, ninguém poderia mais gravar. É, realmente. E aí, depois que você gravou, você continuou.